Como é bom ter alguém que conhece nossas histórias, risadas e lágrimas, tombos e tropeços. Que nos olha de forma integrada e nos trata de forma única. Assim é a atenção personalizada à saúde. Onde você tem um médico de referência, que te acompanha, conhece todo o seu histórico, está ao seu lado sempre que você precisar. E junto com uma equipe multidisciplinar, oferece as melhores soluções em prevenção e tratamentos. Ter alguém que nos conhece assim faz bem para a saúde. E se faz bem para a saúde, a Unimed Campo Grande faz para você. Vem aí um novo plano de atenção personalizada à saúde, que conta com o atendimento do hospital e laboratório da Unimed Campo Grande. Conhecer mais para viver melhor. Isso é Unimed Personal.